Investir em um projeto de reflorestamento e compensar o impacto ambiental das atividades de uma empresa ou de um governo. Isso já pode ser feito no Brasil, mas faltam regras sobre o assunto. Um projeto em análise na Câmara prevê a criação de um mercado voluntário de créditos de carbono. A ideia é regulamentar o setor e estimular a redução de emissão de gases poluentes. O texto está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara. Nós estamos trabalhando muito com os líderes e com o presidente Arthur Lira na perspectiva de aprovação do 528, da regulamentação do mercado brasileiro de carbono. E eu acredito, sinceramente, que é muito possível a aprovação dessa matéria ainda nesse primeiro semestre de 2022.